Escola Estadual de Educação Especial Esperança de Alfenas comemora 25 anos educando. As atividades seguem até o final do mês. A Praça Getúlio Vargas foi o cenário da abertura das atividades que marcam o jubileu de prata da Escola Estadual de Educação Especial Esperança. São 25 anos de trabalhos voltados para a promoção da inclusão social no município. O evento contou com a presença do tiro de guerra, além de muita música ao vivo, apresentações de dança e peças teatrais. Fazer parte da comemoração desses 25 anos é gratificante, né? Mesmo porque é uma escola que eu sempre amei, desde quando estava como professora, hoje na direção, é fazer aquilo que a gente gosta, com amor, com prazer acima de tudo. Então, comemorar esses 25 anos com esses alunos, com esses professores, só eleva a autoestima da gente. É um trabalho muito gratificante. Por quê? Porque o aluno especial, ele é um aluno muito amoroso. Então, eu acho que eu mais aprendo do que ensino. Hoje, a gente conta com 331 alunos. A gente atende 331 alunos. Então, a gente tem o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a EJA dos anos finais, que seria do sexto ao nono, né? Então, são alunos de várias idades e das cidades da Redondeza também, não só de Alferro. A gente tem o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a EJA dos anos finais e das cidades da Redondeza também, não só de Alferro. A gente tem o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a EJA dos anos finais, e a gente tem o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e a EJA dos anos finais, A comemoração do Jubileu de Prata segue durante todo o mês, homenageando pessoas importantes da cidade, e que colaboraram para o desenvolvimento da instituição. No dia 21 de agosto, haverá uma festa com a participação de toda a comunidade escolar. O evento começará às 8 da manhã e seguirá até às 16 horas, na Escola Esperança. Todas as sextas-feiras do mês de agosto, das 8 às 16 horas, a escola promoverá exposições com os trabalhos realizados pelos alunos.